Boa noite, eu vou pedir licença a vocês para começar o Opinião Pernambuco de hoje citando um trechinho de uma composição de Gilberto Gil que diz assim, poetas, seresteiros, namorados, correi, é chegada a hora de escrever e cantar, talvez, as derradeiras noites de luar. A composição, uma espécie de manifesto político a respeito das conquistas espaciais, é de 1967, dois anos antes da chegada do homem à lua. Este feito histórico, que completou 50 anos no dia 20 de julho, agora passado, é o tema de hoje do nosso programa. Participam Cleiton Batista, coordenador de astronomia no Observatório Astronômico da Sé, ligado ao Espaço Ciência, Pedro Simas, historiador e também Rodrigo Carreiro, professor do curso de cinema da UFPE. Boa noite, muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Boa noite. Quero começar pela composição de Gilberto Gil, que é, obviamente, um arranjo poético, mas que traz preocupações em relação aos desdobramentos, aos possíveis desdobramentos da chegada do homem à lua. Cientificamente falando, objetivamente falando, que desdobramentos foram esses? Então, esses desdobramentos, que aí é citado numa hipótese do Gilberto Gil, exatamente falando aí o que resultaria toda essa exploração espacial, o que a gente teria aí de benefícios e malefícios para a sociedade após toda essa corrida espacial, né? Visto que começou aí com duas nações armamentistas, então ele estava ali preocupado com o que resultaria, quais eram os resultados após essa exploração aí em massa, rumo aí ao nosso satélite natural. Você identifica algum efeito imediato para a sociedade, de modo geral, para o planeta Terra, dessas experiências? Então, hoje muitos... Não espaciais, de modo geral, mas a presença do homem na lua, os projetos que acabaram levando o homem à lua. Então, toda essa conquista aí de levar o homem à lua, ela trouxe aí resultados sociais, uma vez que se notou que era possível chegar até a lua e também ela trouxe aí uma série de resultados que são os resultados aplicados atualmente em toda a sociedade. Muitos dos equipamentos que nós utilizamos hoje são aí resultantes de toda essa conquista dessa ida à lua. Essa é a tecnologia espacial que acabou reverberando. Isso. Ainda na busca de Gilberto Gil, tem um momento que ele diz assim, guerra de astronautas no espaço sideral. Obviamente aí se referindo à disputa entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos pela conquista do espaço. Eu vou pedir, Simas, para você rapidamente contextualizar esse momento histórico. Que momento era esse em que o homem se aventurava aí no espaço? Primeiro, Cela, muito obrigado novamente pelo convite. A música é escrita em 65, né? 67. 67. Década de 60, contexto de Guerra Fria. A Guerra Fria, ela começa oficialmente em 1947, dois anos ali após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a doutrina Truman, os Estados Unidos declarando que vai perseguir ou combater a expansão soviética na Europa, a cortina de ferro, evitar a expansão da cortina de ferro. E essa Guerra Fria, ela ganhou diversas conotações, inclusive semântica. Quando a gente fala de cosmonautas de um lado versus astronautas, cosmonautas soviéticos, astronautas estadunidenses, dos Estados Unidos. E, assim, justamente, essa corrida militar, essa corrida armamentista, essa corrida econômica, essa corrida por ampliação de áreas de influência, acaba descambando também ali, culminando numa corrida espacial, numa corrida por uma afirmação militar. Quando a União Soviética, primeiro, começa a pensar em colocar um satélite fora da terra, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas o Sputnik 1, os Estados Unidos logo identifica aquilo como um risco. Será que eles têm aqui, diante de mim, uma capacidade de lançar armamentos, enfim, mísseis sobre os Estados Unidos? Então, basicamente, a Guerra Fria acontece nesse contexto, de uma bipolarização, uma disputa entre duas superpotências, capitalismo versus socialismo, e, sobretudo, uma disputa por uma afirmação militar. O espaço, a lua, a galáxia, a existência ou não de extraterrestres, sempre povoaram o imaginário, o imaginário aí das sociedades modernas, né? Como o cinema, que é a sua área, especificamente o cinema, tratou desse imaginário, dessa questão? Na verdade, desde o início do cinema, a temática da viagem espacial e da conquista da lua, ela já está presente, acho que é de, faz parte do imaginário, do senso comum, o filme do Jajul Mie, de 1902, na primeira década ainda do cinema, um filme que recentemente, inclusive, foi, digamos, resgatado e atualizado para esse imaginário pelo Martin Scorsese, que no filme a invenção de Hugo Cabret vai reapresentar, o Méliès é um dos personagens, né, do filme e ele está justamente filmando esse grande truque de ilusionismo que é o filme e a gente é apresentado a uma versão em 3D, inclusive, do filme, muito bonita. Mas ao longo do século XX a gente vai ter diversos ciclos de produção e movimentos que vão, com bastante ênfase, inclusive, associar, eu diria, ao imaginário cinematográfico, a questão da, tanto do avanço tecnológico, quanto talvez da importância da espécie humana, né, no contexto universal. Quantos anos você tinha quando o homem foi à lua? Se você já tinha nascido, talvez não. Não, não, eu tenho 25 anos e aí eu não tinha nem ideia de que realmente o homem teria ido à lua, mas que acaba sendo aí, né, um tema que é citado amplamente, né, nos livros até paradidáticos, então acaba sendo um tipo de temática que os jovens hoje, eles têm o acesso. Essa história que a gente está revisitando aqui hoje, falando dos 50 anos, da chegada do homem à lua, isso influenciou suas escolhas de caminhos profissionais, de estudos de vida? Sim, sim. O nosso estado, ele acaba sendo aí um estado muito rico na área da astronomia. Se tratando aí de superportências que estavam explorando, né, a lua, a gente tende a achar que a astronomia é coisa de americanos, de russos, né, de japoneses, mas é uma coisa também feita por brasileiros. E aí o estado de Pernambuco torna-se aí um estado sendo privilegiado por ser aí o berçário da astronomia, né, no nosso país e até o berçário da astronomia nas Américas. Então, a partir do momento, né, que você começa a ler, a estudar sobre a história da astronomia no país, né, ficou ainda mais próximo da minha pessoa. Você falou da Guerra Fria, né, que era o contexto em que, no qual essa experiência da conquista espacial está inserida. Você vai me corrigindo, se eu for escorregando aqui nas minhas observações. Mas teve um momento em que a União Soviética esteve à frente dos Estados Unidos nessa corrida espacial, né? Eu diria que muitos degraus à frente dos Estados Unidos. Mas ela perde fôlego na reta final da corrida, que é mandar um módulo lunar tripulado. Aí quem chega lá é os Estados Unidos. Por que que a União Soviética perdeu essa corrida? É importante, sim, se a gente voltar um pouquinho no tempo. A década de 50 foi aquele período mais aquecido, década de 50, início do década de 60 da Guerra Fria em si, né? Basta lembrar que a gente teve, no início do década de 60, a crise dos mísseis, né? Envolvendo Cuba, quase, e a iminência de uma terceira guerra mundial. Então, em 1958, ele foi o ano escolhido como o ano internacional da geofísica, né? E ali, assim, havia um esforço da comunidade internacional para unir a cooperação, né? Criar uma cooperação entre a União Soviética e os Estados Unidos. Era uma maneira de, ó, se vocês têm tecnologia, vamos unir os esforços para conseguir entender o que acontece aí no espaço, entender quais avanços tecnológicos a gente pode trazer para o dia a dia das pessoas, enfim. E aí, a União Soviética, ela dá uma largada, sua largada em 57, comemorando, inclusive, os 40 anos da Revolução Bolchevique, da Revolução de Outubro de 17, a Revolução Vermelha. E aí, é uma decisão de Nikita Khrushchev, né? Vamos colocar aí um primeiro satélite, né? Porque a ideia da União Soviética era, eu vou antecipar o ano internacional da geofísica. Se é 58 e os Estados Unidos já estavam com um plano de colocar seu primeiro satélite, a União Soviética vai lá e antecipa. Então, o Sputnik 1, né? O primeiro satélite não tinha nenhum ser vivo, né? O Sputnik 2, um mês depois, ainda em 57, com a cadela laica, né? Primeiro ser vivo, primeiro mamífero a dar uma volta, né? A orbitar a Terra. E, em seguida, na década de 60, um meia a um, né? Yuri Gagarin, né? Com o satélite de Vostok. Há diversas teses que explicam, talvez, porque a União Soviética não conseguiu chegar à Lua. Uma delas é que os Estados Unidos, ele, de alguma maneira, desacelera a sua produção de satélites, né? Porque tinha medo que a União Soviética, por exemplo, descobrisse que ele tinha mísseis balísticos. É bom lembrar que os Estados Unidos tinha como um dos diretores da NASA, Werner von Braun, né? Que foi um dos maiores físicos alemães da Segunda Guerra Mundial. E foi o cara que construiu o míssel V2, que permitiu a Hitler atacar a Inglaterra pelo território francês, através de uma parábola, né? Lançamento em parábola. Então, eles tinham o Werner von Braun e eles estavam produzindo armas, mísseis balísticos, e era a base ali da tecnologia dos foguetes. Então, talvez, os Estados Unidos tenham conseguido concentrar mais esforços de maneira sigilosa, enquanto a União Soviética, digamos, ia queimando seus cartuchos publicamente. É uma das teses que explica, talvez, por que a União Soviética não consegue, né? Trazendo esse contexto da Guerra Fria, o cinema tem filmes que tratam ou da questão da Ida à Lua, especificamente, ou da questão espacial, de um modo geral, que esse contexto da Guerra Fria está inserido? Tem, na verdade, eu diria que a própria questão da conquista espacial, simbolicamente falando, no cinema, ela tem, ela ganha, ela espelha, na verdade, a corrida espacial que ocorre na década de 60, né? A gente tem, em 60, se eu não estiver enganado, em 68, o Stanley Kubrick fazendo o 2001, a Odisseia no Espaço, que tem um segmento dedicado à questão da Lua, né? O segundo segmento focaliza a presença humana na Lua e a descoberta do... Com imagens aí do filme, você, 2001, desculpa, lhe interrompi, termina seu raciocínio e depois eu faço minha pergunta. Na verdade, eu ia lembrar que, em contraposição ao surgimento do filme do Kubrick, né? Que, num primeiro momento, ele é um filme muito polêmico, muita gente amou, mas houve quem detestasse também o filme. A União Soviética estimula a produção do seu filme espacial, que é o Solaris, do Ander Tarkovsky, que, para muita gente, é um filme que está à altura do filme do Kubrick, o que, digamos, não é fácil de conseguir, né? Nós estamos falando de dois grandes clássicos do cinema. Eu ia te perguntar, quando eu te interrompi, é se 2001, Uma Odisseia no Espaço, é o grande clássico do cinema com essa temática. Eu acho que sim, eu acho que sim. Na verdade, a conquista do espaço, não especificamente da Lua, mas do espaço, ele é um tema que vai estar praticamente onipresente em toda a história do cinema e que continua rendendo frutos até hoje. Mas não resta dúvida de que 2001 é um marco fundamental, não apenas desse gênero cinematográfico, se é que a gente pode chamar assim, mas do cinema como um todo, né? Há quem acredite, não são poucas pessoas, autoridades, inclusive, na Sétima Arte, que 2001 é o melhor, ou um dos, talvez, os cinco melhores filmes já feitos. Do mundo? Do mundo, de todos os tempos, de qualquer tema. Vamos fazer, vou te interromper, vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco, não saia daí o tema de hoje do Opinião Pernambuco, são os 50 anos da chegada do homem à Lua. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, o tema de hoje do nosso programa são os 50 anos da chegada do homem à Lua. Participam Cleiton Batista, coordenador de Astronomia no Observatório Astronômico da Sé, ligado ao Espaço Ciência, Pedro Simas, historiador e também Rodrigo Carreiro, professor do curso de cinema da UFPE. Quantas vezes o homem foi à Lua? Porque a gente está falando dos 50 anos que foi a chegada em 1969. Quantas expedições depois? Exatamente, foram seis. Então, totalizando aí de, um total de 18 missões lunares, seis missões tripuladas e aí 12 não tripuladas. E nós temos aí um montante de mais de 300 quilos de rochas, de solo lunar que foram aí captadas durante todas essas missões. A Apolo 11, a missão Apolo 11, trouxe, também me corrija se eu estiver errada, trouxe do solo lunar, acho que 20 quilos e alguma coisa, né, de pedras, enfim. Esse material que foi trazido naquele momento revelou o quê sobre a superfície lunar? Então, revelou aí uma intrínseca semelhança com o nosso planeta. Uma vez que estudos, principalmente geológicos e químicos, que foram feitos em cima daquele material lunar, comprovaram ainda mais algumas teorias de como o nosso satélite natural pode ter surgido. E que a hipótese que é mais utilizada atualmente é exatamente de um impacto, ou seja, de um choque entre um objeto com o nosso planeta e aí uma parte do nosso planeta foi ajetado e formou uma espécie de anel. Então, é um momento em que o nosso planeta tem um anel que é resultante de fragmentos aí, né, durante esse impacto. Então, a volta aí desses materiais, né, do solo lunar comprovaram ainda mais essa teoria. A luz da história, essa experiência espacial, essa conquista espacial e a ida mesmo do homem à lua, né, que afinal de contas é o tema aqui do nosso programa. Como é que isso mexe no planeta, nas sociedades, enfim? Primeiro, assim, o desejo do homem ir à lua ou ao espaço é muito antigo. Os primeiros registros, eles remontam 625 a.C. Existe uma lenda na Mesopotâmia, entre os assírios e em Nínive, a lenda do rei Etã, né, na época do governo do Assurbanipa, o terceiro, enfim, rei dos assírios, se contava muito entre as crianças, era uma tradição oral, né, a história de que houve um rei, o rei Etã, que ele saiu da terra, ele foi tão alto ao céu, que ele começou a ver a terra como um cesto, um cesto de palha. Depois tivemos a Torre de Babel, a ideia de ir para o céu, né, Marco Túlio, um filósofo da Roma Antiga, chega a escrever um conto, né, durante a Roma ali, falando da visita a cinco planetas que já eram observados naquela época. Ministra da Idade Moderna, a gente poderia remontar, Johann Kepler, né, Johann Kepler vai escrever um artigo dizendo, contando um sonho que ele teve, em que ele visitou a Lua. Depois Isaac Newton, que científico... Galileu Galilei. Galileu Galilei, Isaac Newton, né, que vai criar teorias que dizem que é possível sair da Terra, por exemplo, e no século XIX, talvez, o mais visionário desses, né, Júlio Verne, né, Júlio Verne, que escreveu da Terra à Lua. E, assim, nos artigos que ele escreveu no século XIX, é muito interessante que ele chegou a falar de uma nave com duas cápsulas que se desprenderiam durante a viagem, lançada por um canhão, na Flórida, com a tripulação de três astronautas, né, então, assim, tudo isso já faz parte do imaginário há muito tempo, é histórico. Agora, na Guerra Fria em si, o grande interesse pela Lua veio a partir do momento que Yuri Gagarin faz a primeira volta ali, uma hora e 48 minutos em órbita, e logo em seguida os Estados Unidos eram governados por John Kennedy. John Kennedy faz um discurso, né, discurso chamado de discurso dos interesses urgentes da nação, e aí ele diz, né, que, bom, eu perdi a órbita, mas a partir de agora a Lua é o nosso alvo. Então, em dez anos ele projeta que os Estados Unidos teriam que chegar à Lua a todo custo. Então, esse pensamento de ir à Lua, ele é histórico e mexeu muito, né, o cinema fala muito sobre, né, por exemplo, é um grande sintoma. Apolo 11, primeira descida do homem à Lua, Apolo 12 também, o homem vai à Lua, Apolo 14, o homem vai à Lua, e tem aí um problema com a missão Apolo 13. O cinema se ocupou dessa situação, né, e eu vou pedir para você falar um pouco desse filme Apolo 13, que não é um filme lá de trás, não, ele é relativamente recente, né? Sim, sim, é da década de 80, acredito, ou talvez 90, estrelado pelo Tom Hanks, já no auge, na década de 90, certamente, ele já era um ator Oscarizado. E, na verdade, o cinema, ele se... é uma mídia que gosta muito do drama humano, né? E a missão Apolo 13, ela dá, ela oferece essa oportunidade para o cinema de contar não uma história de máquinas ou de burocratas guerreando, disputando um objetivo, mas o drama de uma pessoa lutando pela sobrevivência, né, um tema universal, um tema do inconsciente coletivo. E Apolo 13 é uma história que se encaixa perfeitamente nesse arquétipo aí, né, que é a história do sujeito que está ali tentando criar improvisos dentro da sua nave avariada para conseguir retornar ao planeta e burlar, digamos assim, o destino que o destino teria reservado para ir na morte, né, se ele não consegue recalcular a sua viagem ali dentro da nave, ele não consegue retornar. E esse é um tema tipicamente cinematográfico. Você considera um bom filme? Sim, é um bom filme. Existem outros filmes sobre a conquista espacial, talvez mais complexos, como é o caso de 2001, né, um filme que muita gente acha chato, muita gente acha bom, e muita gente acha bom e chato também, não é possível, mas Apolo 13 é ótimo, ótimo entretenimento e é um filme bastante interessante também do ponto de vista dramático. O que foi que aconteceu com Apolo 13 que não deu certo? Então, né, se fala muito da Apolo 13, mas durante todo aí o processo das missões Apolos, a gente já iniciou com perdas, né, durante Apolo 1, onde houve aí um incêndio que acabou matando ali três astronautas ainda na época de teste, né, dessa cápsula. E aí Apolo 13, né, houve uma explosão que também aí resultou, né, em morte, ou seja, um material, todo um investimento, né, toda uma projeção que foi criada, que se perdeu. E aí, né, criou toda aquela ideia, né, será que a exploração espacial, ela traz aí uma série de benefícios que compensam, né, as perdas? Então, foi um momento para se pensar, né, e para, vamos dizer assim, criar alternativas para que esses problemas, né, explosões, incêndios, né, perdas humanas, elas fossem aí minimizadas. Todos os astronautas eram pilotos das Forças Armadas norte-americanas? Então, né, nessa época aí da exploração espacial, existia uma exclusividade que eram militares, eram pessoas que estavam ali dentro da academia militar e que passavam por uma série, né, de treinamentos, uma série de projeções aí até, vamos dizer assim, não humanistas, que traziam, né, condições para que eles viessem aí a conseguir, né, completar essas missões lunares. Então, exclusivamente eram pessoas, né, que estavam ali, né, ou militares ou astrônomos que tinham aí uma afinidade também, né, com a academia militar. Aí, chegou um determinado momento, que eu não sei exatamente quando foi, que essas missões lunares foram interrompidas. Por quê? Pois é, depois de pouco mais de uma dezena de homens na Lua, é como se houvesse uma ressaca pós-Lua, né. O que se percebe é, primeiro, dentro de um contexto político, a guerra fria, ela começa a se distensionar ali a partir da coexistência pacífica. Após a crise dos mísseis, né, o acordo entre Kennedy e Khrushchev, de que nós nos toleraremos. Então, a gente já tem esse ímpeto um pouco arrefecido a partir desse acordo, né. Em seguida, uma série de outros acordos, por exemplo, militares, os planos SALT, por exemplo, né, desmontar as armas nucleares. Então, a gente tem esse processo de, enfim, talvez uma diminuição na competição entre as duas superpotências e começa a se questionar muito, né, sobretudo na década de 80, com o governo Ronald Reagan, quando Reagan, por exemplo, cria ali a Guerra nas Estrelas, que era um projeto megalomaníaco, né, de criar satélites, enfim, sondas que pudessem lançar armas. E aquilo começa a se colocar como um grande risco, né, um grande risco. Primeiro, qual foi, talvez, imediatamente, o grande saldo, né, do homem pisar a lua? Uma afirmação político-militar dos Estados Unidos, uma vitória, talvez, dos Estados Unidos. E depois disso aí, o que é que viria? Então, é como se houvesse, realmente, uma escassez de sentido após essa conquista. E, consequentemente, unindo ao contexto de arrefecimento, de distensão, é que vai, inclusive, a União Soviética, na sua crise econômica na década de 80, as reformas com Mikhail Gorbachev, a União Soviética não tem mais recursos, né, para poder concorrer. Estava muito claro que os Estados Unidos tinham vencido. E pô, né? Até tentou-se, inclusive, conquistar outros planetas, né? Por exemplo, no finalzinho da década de 70, início da década de 80, os Estados Unidos criou um programa Voyage, né, e a União Soviética criou Venera, mas que nem conseguiu colocar em prática. Então, talvez por isso, né, essa distensão política, o fim dessa corrida armamentista na década de 70, e, consequentemente, o alto custo dessas expedições, né? O próprio Estados Unidos passa por uma recessão com o Ronald Reagan. Essas experiências, inclusive, tinham uma certa resistência, geravam um debate, porque se falava, ah, é um custo astronômico extraordinário, você tem tantos problemas aqui na Terra, de fome, de... enfim. Tem alguns, aí, da década de 70, vem para a contracultura, né? A própria Guerra do Vietnã, que coloca muitos conceitos da Guerra Fria em xeque, diante da juventude, as primaveras que acontecem naquele contexto, né? Praga, por exemplo, na Cortina de Ferro. Então, há uma nova geração ali, a Baby Boomer e tudo mais, né, que está crescendo, está questionando os custos humanos, os custos materiais daquilo ali, não fazia sentido para essa nova geração. Inclusive, as próprias expedições que levaram animais, né, a laica, foram vários cães, vários macacos que foram mortos, né? Na década de 70, com a Conferência de Estocolmo e tudo mais, começam a surgir movimentos questionando até isso aí, né? O valor humano, o valor da vida, está sendo muito alto, o custo. Não faz sentido, né? No ceniz, vai dar tempo, Carreiro, para você responder essa pergunta ainda nesse bloco. Se não der, a gente deixa para adiante e a produção aqui vai me informar. Essa conquista do espaço, essa corrida entre União Soviética e Estados Unidos, num determinado tempo, e depois essa corrida, como você acabou de falar, ela é freada. Se a gente colocar isso como um ciclo, né, de acontecimentos, o cinema vai refletir esse ciclo? Quer dizer, chega um determinado momento que o cinema para de trabalhar com esse tema das conquistas espaciais para retomá-lo depois ou não? É um tema recorrente ao longo da produção cinematográfica. É, se a gente pensar da perspectiva da Guerra Fria, das conquistas espaciais no sentido geopolítico, sim, vai acontecer de fato uma certa distinção. Mas o tema da conquista do espaço, esse não, esse é contínuo, né? E mesmo episodicamente a gente vai ter resgates ocasionais de momentos históricos, né? Da época da conquista espacial, inclusive da conquista da Lua, né? Recentemente, no ano passado, em 2018, a gente teve um filme, que ele é um pouco, ele é meio cinebiografia do Neil Armstrong e um pouco um filme a respeito da questão da conquista da Lua, que é um filme chamado Primeiro Homem, né? É um filme muito interessante, inclusive. Que ele é apresentado como uma pessoa depressiva, com problemas familiares, um pouco um anti-herói, né? Isso. Exatamente a questão do lado humano, né? O lado humano do astronauta, não é um super-herói, não é um cara infalível. E sem falar de que existe todo um ramo muito lucrativo, por sinal, de filmes, assim, mais, digamos, que miram a diversão, ao entretenimento puro. Um ramo do que provavelmente o expoente máximo é o Guerra nas Estrelas, né? Jornada nas Estrelas, séries e filmes que continuam sendo feitos até hoje. E acho que não há sinal de que isso vai terminar. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco, os 50 anos da chegada do homem à Lua. É o tema de hoje do nosso programa. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A chegada do homem à Lua há 50 anos e os novos contextos da corrida espacial são temas debatidos hoje no nosso programa. Participam, Cleiton Batista, da coordenação de astronomia no Observatório Astronômico da Sé, ligado ao espaço ciência. Pedro Simas, historiador. E também Rodrigo Carreiro, professor do curso de cinema da UFPE. Todas essas missões espaciais aí, o homem que já foi à Lua algumas vezes, já desistiu de ir à Lua, a conquista de Marte aí em perspectiva. E essas experiências, obviamente, geram um lixo. Vamos chamar de lixo estelar, lixo espacial. Existem estudos sobre os desdobramentos, as consequências desse lixo no espaço, esse lixo que já está sendo deixado aí pelo homem? Isso. Lá no próprio Observatório da Sé, a gente já faz uma grande pergunta lá numa exposição. A quem pertenceria à Lua? Será que a Lua pertence aos americanos, aos russos, aos namorados, segundo os poetas? Então, a gente já levanta essa ideia aí, dessa dominância do homem em querer explorar a Lua. E aí, claro, uma vez que a gente começa a explorar, a gente começa também a, vamos dizer assim, poluir aquele ambiente que pertence a toda uma sociedade. E aí, claro, esse lixo espacial, por sua vez, ele pode estar trazendo uma série de problemas, tanto lá para o nosso satélite natural, uma vez que a gente não sabe o resultado disso a longo prazo, como também é o nosso planeta. A gente recentemente aí tem alguns casos de, vamos dizer assim, não objetos que são deixados lá na própria Lua, mas satélites orbitais aí, que, por exemplo, a China, a China aí perdeu o controle de um satélite orbital e que poderia trazer sérios problemas para o nosso planeta se caísse aí no continente. Pela sorte, caiu no oceano, como boa parte de alguns meteoros, objetos que caem diariamente nos nossos oceanos. Mas é um ponto de partida para a gente pensar o que esse lixo pode trazer de consequência para o nosso planeta e vamos imaginar aí de projeções, de perspectivas para que a gente consiga aí minimizar esses problemas e quem sabe até acabar realmente com esse tipo de problema, ou seja, não trazer para a sociedade problemas aí produzidos pelo próprio homem. Quem vai tomar conta disso? E é cedo ainda para se discutir isso? Porque vai ter que ser uma discussão num plano internacional, entre potências e não potências e muitos setores da ciência, da política, enfim. Quem vai tomar conta e já é hora de se estabelecer essa discussão? Existem debates hoje, inclusive, sobre os satélites, né? Que os satélites precisam de um espaço. Você tem uma quantidade tão grande de satélites que hoje tenta-se, por exemplo, a comunidade internacional, através da ONU, dos seus organismos de fomento à ciência, tenta o quê? Vamos tentar para debater algumas regras espaciais transnacionais. Hoje, e é uma tendência do... a gente teve o bipolarismo, a nova ordem mundial, o multipolarismo, nós temos mais potências hoje protagonistas nessa corrida aqui, uma nova corrida espacial acontece, por exemplo, em 98 houve a criação da Estação Internacional, com a comunidade ali da Europa, Estados Unidos, Japão, o Brasil foi convidado a participar, mas não conseguiu cumprir as metas até 2013 e foi retirado. Nós tivemos o nosso primeiro astronauta em 2013. Hoje, a China e a Índia, de alguma maneira, despontam como novas potências espaciais e a gente hoje tem esse debate. Tem um outro incremento, que é a entrada de empresas privadas, não são mais estados, apenas a Virgin, por exemplo, da indústria fonográfica para o espaço, já tem investido, por exemplo, em expedições suborbitais, com ônibus espaciais, enfim. O próprio Elon Musk, agora, um empresário que vem na tendência. E aí, é isso, a gente tem hoje o plano das indústrias, aliás, das empresas privadas, das grandes corporações, dos estados e vem incógnita. Como é que fica isso aí? Não se tem uma resposta. E numa era, sobretudo, em que a gente está vendo um enfraquecimento dos estados, dos blocos, por exemplo, eu realmente não saberia prever quais seriam os próximos acordos. Agora, sabe-se, por exemplo, que Trump tem defendido que os Estados Unidos não invista em pesquisas que façam previsões para além de 2040, por exemplo. E que a NASA, até 2024, quer colocar uma mulher novamente no espaço. Mas, para além disso, me parece uma incógnita. Como foi que o cinema contribuiu ou contribui ou pode contribuir com esse debate? Todas essas questões que estão aí envolvidas nessa conquista espacial e nessa coisa mesmo do imaginário, do homem continuar transcendendo a si próprio, enfim. Eu acredito que existe um tema recorrente nos filmes que tematizam a questão espacial, que é os riscos que a tecnologia pode trazer se utilizada por pessoas inescrupulosas ou, eventualmente, se explorando brechas que essas tecnologias deixariam para defeitos, que possam, eventualmente, causar catástrofes, inclusive naturais. Então, existem alguns filmes que tratam sobre isso, inclusive filmes também recentes. A gente teve, há pouco tempo, um filme chamado A Chegada. Ele não trata exatamente da... é um filme interessante porque ele faz uma inversão. Ele não trata da saída do homem para dominar o espaço, mas da chegada à Terra de extraterrestres não amistosos. São, digamos que são, na história do cinema, minoria, né? A maioria dos... no cinema, a maioria dos extraterrestres que invadem a Terra, eles têm intenções belicosas, mas, nesse caso, não. E a gente vai descobrir, ao longo do filme, que, na verdade, os extraterrestres são de uma espécie bem mais evoluída que estão ali tentando evitar a destruição do planeta. Dentro dessa lógica tem ET, né? Também, ET é o filme do drama, né? Os americanos, os cineastas americanos sempre puxando para o drama do indivíduo, né? Isso é muito interessante no cinema lá. Nesse caso, o drama de uma criança traumatizada pelo divórcio dos pais. Esse tema do divórcio, ele é recorrente na obra do Spielberg. E o ET é um filme que parte da mesma temática, mas ele tem essa preocupação, digamos, não com o futuro da humanidade. Acho que essa preocupação, ela hoje, ela aparece de forma bem mais aguda nos filmes que exploram a termática espacial, muito em função dos perigos da tecnologia e da agressão ao meio ambiente. Eu me referia só à lógica de ser de lá para cá e não daqui para lá. Sim, perfeito. E aí tem um outro carreiro que eu estou lembrando agora. Não vou me lembrar. O diretor, lembra o nome do filme? Talvez você lembre o nome do diretor. Contatos imediatos do terceiro grau. É de Spielberg também. É de Spielberg também. Que é a mesma lógica, né? São eles que chegam, né? Isso, isso. Eles que chegam. Bom, e aí a pergunta vale para os três, quem quiser responder. E talvez tenha um aporte aí bom para a história. Por que voltar à Lua agora? Bom, vou puxar... A previsão é para o próximo ano, né? Exato. Levar astronautas norte-americanos para a Lua novamente no próximo ano. Seja até 2024, mas tudo indica que próximo ano algo já acontece. Eu acredito que há um desinteresse. Talvez os Estados Unidos, o governo Trump, o trumpismo, o nacionalismo, a ascensão da Rússia à frente. A gente vive um... Claro que não há guerra fria nos moldes que se viveu, mas a gente vive um novo clima de rivalidade entre Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos e China. A China agora. A guerra fiscal agora e a China querendo se afirmar dentro dos Estados Unidos. Mas eu enxergo que outros agentes, por exemplo, a gente tem uma crise econômica em várias regiões do mundo, né? A Europa ainda se recupera. Por exemplo, a América do Sul está combalida. Então, a tendência, eu acredito, que nos próximos anos, além dos Estados Unidos, talvez o Japão, o Japão tem se esforçado bastante para avançar em pesquisa espacial. A própria China agora mandou uma sonda para mapear, fazer fotografias desse lado oculto aí da Lua. E, claro, agora com essa ascensão de teorias cada vez mais conspiradoras, talvez surja aí uma oportunidade de a gente estar fazendo novas missões para comprovar possíveis questionamentos. que estão voltando novamente. É, mas eu acredito que, assim, devido ao contexto que a gente vive hoje, né, de crise econômica, sobretudo, a gente vai demorar para ter uma nova conquista da Lua. Pode ser, essa crise econômica pode ser um empecilho. Sim, pode ser. Pode ser um discurso para, como capital político para Donald Trump, já que ele vai sair candidato à reeleição e esse discurso de levar os astronautas norte-americanos novamente à Lua, pode ser só o capital político? Pode ser, pode ser um sinal, uma narrativa de, ó, nós estamos nos fortalecendo economicamente, tecnologicamente, nós estamos diante da China que está querendo correr também atrás dessa afirmação, não é isso? Então, eu acho que, eu acho, sobretudo, que é bravata, né? Sim. Eu acredito que seja uma bravata tão comum a Trump. Pode ser um tiro no pé também, porque a gente sabe que parte do eleitorado do Trump acredita que a Terra é plana, né? Então, ir para a Lua, numa circunstância dessa, não me parece uma grande ideia, não. É, pode não ser, né? Exatamente. Vocês conseguem prospectar resultados a partir dessas novas conquistas espaciais? Tem água na Lua, não tem água? Gelo ali no polo sul da Lua, acho que tem água em Marte, quer dizer, vocês conseguem prospectar a partir do que já sabemos sobre o espaço, avanços, benefícios para a humanidade? A partir dessa... Sim, né? A partir do momento que a gente começa a investir em ciência, explorar outros ambientes, ele não traz, assim, um ponto negativo para a sociedade. Acaba aí sendo um reforço para a própria popularização da ciência na nossa sociedade. Então, a exploração aí de outras Luas também, não somente a nossa, como Luas lá de Júpiter, Europa, Rio. Então, acaba aí sendo, vamos dizer assim, um pressuposto para que a gente aí consiga investir ainda mais na popularização desse conhecimento, na popularização da ciência. O tempo da gente está acabando. Eu vou pedir para vocês escolherem, vou pegar aqui duas frases que resultam aí dessa conquista espacial. uma de Yuri Gagarin, A Terra é Azul, e a outra de Armstrong, Um Pequeno Passo para o Homem e Um Grande Passo para a Humanidade. Quanto das duas frases é mais potente, é mais significativa, é mais bonita, A Terra é Azul ou Um Pequeno Passo para o Homem e Um Grande Passo para a Humanidade? Eu fico com A Terra é Azul, eu acho que ela é mais simples, mais econômica, mais poética, e me parece menos um eslogan publicitário, o que é importante. A Terra é Azul também, né? A Terra é Azul também. Além disso, ele traz outras frases depois, né? A Terra é Maravilhosa, né? E, olha, estou vendo Deus daqui, também tem aquela tese. Eu acho que foi mais impactante pelo contexto em si, né? O primeiro homem, de fato, que esteve lá. O ineditismo faz com que eu prefira essa frase. Mais espontânea, parece. Eu acho que aí o cosmonauta, né, ele foi mais feliz na sua frase, né? Não criou um eslogan realmente aí, vamos dizer assim, publicitário, né, para essa corrida aí na época armamentista. Bom, começamos falando da Lua e terminamos falando da Terra. A Terra é Azul, boa noite mais uma vez. Boa noite, boa noite. Muito grata mais uma vez. Voltem sempre, Carreiro. Obrigado, boa noite. O convite está feito para você vir aqui falar sobre cinema. Sempre à disposição. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.